Música Galera, a gente está aqui no SESI do Trabalhador na Prata E aqui a gente está com a professora Clarissa Que é professora de ginástica rítmica Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como é que funciona esse esporte Assim, é um esporte difícil, ela requer uma certa técnica Bom, a ginástica rítmica, principalmente aqui em Campina Grande Ela vem sendo conhecida aos poucos A ginástica artística tem sido mais difundida A rítmica trabalha muito com a questão do compasso da música Com a leveza do movimento Com a delincadeza em si, sabe? A gente trabalha muito a questão postural das alunas Mantém uma postura firme Trabalha bastante flexibilidade Flexibilidade de perna, de quadril, de tornozelo Principalmente a questão de manter a consciência corporal Mantém uma postura A gente sempre introduz primeiramente a bola A bola, que é o aparelho um pouco mais fácil Pra se pegar O pessoal tem mais costume de ter bola de outros esportes Depois a gente introduz a fita Que é um manejo mais bonito E geralmente a fita é o que traz os alunos pra cá Ah, como é bonito o movimento da fita E vem por conta disso Tem o arco que quando é criança Trabalha muito bambolê Então acaba se identificando também E o aparelho mais difícil que eu faço é a massa Que é esse aparelho que traz Mas que também em questão de treino Você vai treinando e vai conseguindo manter o ritmo Galera, agora a gente vai falar com o Renato Que é a professora da ginástica artística E ela vai falar um pouquinho pra gente Sobre a estrutura também que o Sérgio aqui oferece A ginástica rítmica e artística Elas são um pouquinho diferentes, né? Isso, a diferença da ginástica artística pra rítmica É que na rítmica se utiliza de música E de alguns elementos Como fita, arco, bola e massa E aqui os elementos que são usados são os aparelhos A trave de equilíbrio, a barra simétrica O cavalo com alça E na ginástica artística os meninos também participam Tem essa diferença também Lá existe a música e é só para as meninas E aqui não tem música Nas apresentações, nas competições E também os meninos participam Se alguém quiser Digamos que alguém assim com 1,90m Sei lá Que 22 anos Se quisesse começar É migrar pela ginástica artística E ginástica rítmica Será que dá? Então, nunca é tarde pra recomeçar Nenhum esporte, nenhuma arte É tarde pra recomeçar Só que tem mais dificuldade Na ginástica artística principalmente Porque os atletas são mais baixinhos Tem essa questão do tamanho Que também interfere nas movimentações Mas nunca é tarde Aqui no nosso projeto É só pra criança Os aparelhos são todos adaptados pra criança As barras são menores Tudo menor Pra idade deles Mas aí se você nessa altura Quisesse começar Teria que ser com aparelhos oficiais Grandes 3,5m Galera, esse é um dos exercícios Que se utiliza a corda Pra provar um pouquinho da força E testar ela Com resistência também Não deu pra fugir ali dos aparelhos Mas Aqui dá pra recetar Vamos lá Não vai dar muito certo Esse é o Iago E ele hoje é meu professor também Ele vai fazer um exercício aqui Depois eu vou tentar imitar ele Olha aí Fácil, fácil Posso ir? Posso ir? Só pra vocês verem aqui A barra É mais ou menos isso aqui Olha onde fica Por isso que eu não vou fazer O show pra vocês hoje Mas Isso é o motivo Quero só agradecer A professora Renata E as meninas que estão ali Os meninos também E por hoje é só Valeu Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho